Agora nós vamos ouvir um texto maravilhoso de Rupa Goswami falado por Bhakti Shakti Das. Para entrarmos no clima auspicioso de Radharani, haviam-lhes alguns versos de Sri Gandharvika Sampadranath Astakam, de Sri Rupa Goswami. Esse texto foi enviado por Chandra Rupa Goswami. Ele pegou de algum lugar e enviou para nós. Então nós também estamos aqui, aproveitando essa mesma troca de relação com Radharani através dos devotos. Ora, Radharani, tu e o senhor Krishna estão constantemente desfrutando de vossos ambrosicos, ambrosicos passatempos amorosos, num bosque de amor em Vrindavana, tal como o intoxicado rei dos elefantes, divertindo-se com a sua elefanta rainha. Por favor, seja compassivo para com esta alma. Estando assim satisfeita, permite que eu contemple vossos dois rostos semelhantes a Lodos. Ai de mim, cirada, oh Gandharvika, desgraçado e miserável, lanço-me ao chão, tal como uma vara, e imploro-te com a voz embargada para que, por favor, ouça meu pedido. Por gentileza, te sinta satisfeita comigo e me consideres como uma de tuas servas. Ó Shumatiradharani, teu amado Shamasundra Krishna é muito mais encantador que o senhor Narayana. Sua beleza encanta toda a criação. Está sempre presente à esquerda dele, abraçada por seu braço, e tua rara beleza ultrapassa em muito a formosura de Lashmi Deus. Ó, quando eu hei de ver esse casal divino, e quando irei servi-los com todo o meu coração, ó minha amável soberana Radarani, almejo tu na arma e tua criada, e vestir a tua forma transcendental num sário azul, e remover as tornozeleiras de sininhos de teus pés de lodos. É dessa maneira, vesti-la apropriadamente para teu encontro amoroso noturno com teu amado Krishna, o belo e jovem filho de Nanda Maharaj. Desejo enviar-te para teu encontro de amantes nos bosques amorosos, onde teu amante espera. Ó Rada, quando essa maravilhosa comunidade se tornará disponível para mim? Ó Radikanata, eu sou teu, bem como todos meus pensamentos, palavras e atos. Ó Kishinakanti, ó amado de Cristo, não conheço mais ninguém além de ti. Ó sempre jovem Radamadava, sois a meta de minha vida e meu único refúgio. Ó oceanos de misericórdia, rendo-me a vós, embora eu seja um ofensor caído sem esperança, por favor, sejam misericordiosos para comigo e me consideram o vosso servo. Ó Shema Jiradika, tu é, tu é, tu, eu senhor Krishna, sois o mais fino adorno em toda criação. Ó, em bosques do amor, vós deitais sobre um leito de flores e trocais brincadeiras de amor. Ó, quando hei de ser abençoado por servir aos teus pés de lotos e aos pés de lotos de teu amado? Ó Rainha Defendável, desejo encontrar-vos relaxando sobre a árvore as margens do Radacunda, com pérolas de transpiração decorando os vossos corpos, após ficarem cansados por terem executado os vossos passatentos amorosos. Vendo-os nessa condição, desejo suavizar vosso cansaço, abanando-te com uma chambara. Orada dos belos olhos, às vezes te ocultas num local bem escondido, dentro dos arvoredos das florestas. Mas de alguma forma Krishna vem a saber teu exato local de esconderijo e naturalmente te pega. De repente, suspeitas que eu tenha revelado o teu esconderijo e começas a questionar-me. Princípio a caguejar. Não fui eu, foi Tiranda, foi Titraleca que revelou o seu paradeiro para Krishna. Portanto, por favor, não me reproves e castigue-me-os assim. Ó, quando hei de falar-te com palavras suplicantes, como essas na presença deste Krishna, Quando derrotas Krishna numa peleja brincalhona, de palavras rindo, te gabas de tua vitória com tuas amigas, tuas chates. Elas apreciam muito tua vitória e te aclamam com Jei, jei, rada, jei, radei. Ó, quando hei de tornar-me afortunado o bastante para participar do teu coro vitorioso. Jerupa Goswami termina essas orações dizendo, Quem quer que eleia essas orações com fé e amor, glorificando o super-excelente caráter deste Matiradharani, a filha do rei Grissabana, certamente haverá de atrair o Matiradharani e o Sr. Krishna, para que eleia apareçam em pessoa, estando muito satisfeitos com tal pessoa. Jaio, radei. Radei.